Nossa, velho, que desrespeito completo, cara. Caraca, o Flander Easy é o deck perfeito do brasileiro, cara. É o deck das injustiças, mano. Fala aí, queridos e bem-vindos a mais um vídeo de duelo aqui no canal, canal, no canal. E estamos, once again, no canal do Nextplay. Sim, cara, eu tô pegando muito replay do Nextplay porque eles têm muito replay interessante. Essa é a vibe. Eles têm muito deck e é uma variedade muito grande de replays. Por isso que ultimamente eu tenho pegado deles. Lembrando que sempre o canal deles tá na descrição. Vai lá dar esse suporte pros caras se inscrevendo no canal deles caso o conteúdo ele te interesse, certo? E dessa vez temos aqui um Flander Easy do nosso lado direito aqui com a cartinha do Pinguim bem representada e de um outro lado o Brave Token. A galera optou, acho que, por chamar os decks de Good Stuff e de Brave Token. Agora vamos ver se é a variante de Sangam, se é a variante que usa, sei lá, TI, alguma coisa assim. Ou é isso que a gente tem pro vídeo de hoje. Lembrando que se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aí embaixo. E se você já é inscrito e recorrente, não esquece aí de deixar seu like e deixar seu feedback. É sempre muito gostoso ler os comentários de vocês sobre o jogo. Então, sem mais enrolação, let's go, bora! E quem começa é o Flander Easy. Ele tá usando ali... Ele vai dar a Duality, ele tem uma Journey, a Duality, a Trap, uma Cherries. E uma Cherries, que é uma tech que tá se tornando bem normal. Ok, o amigo ali pegou Robina. E eu acho que a gente vai direto pro Game 2, hein, rapaziada? Eu não acho que o Brave Token consiga quebrar a mesa estabelecida do Flander, não, hein. Sinceramente. Ele comprou alguma Hand Trap ali, porque ele não conseguiu maneiras de... De... Defender esse Robina. Interessante, né, você vê que o vídeo mesmo acelerado, ele meio que deu um blefe pro cara, né. A escolha óbvia era o Robina. Mas, o que que acontece? O que que acontece se você revela os três e já pega o Robina? Se ele tem uma Hand Trap, ele fica muito tentado a dar Hand Trap nesse Robina. Entende? Ele fica muito, mas muito tentado a dar essa Hand Trap nesse Robina aqui. Então, e por exemplo, se ele tem uma Ashe, alguma coisa assim, ele pode, assim, lógico que a escolha óbvia é você Hand Trap o Robina. Mas, ele pode cogitar, por exemplo, guardar essa Ashe pra uma possível, talvez, Max C, ou guardar essa Ashe só pra ter um descarte na mão. Porque ele sabe que você tem uma Crossout ou uma Khaled. Entende? Ele pode escolher fazer isso tranquilamente. Entende? Então, ele ter esperado... Eu sei que eu tô, talvez, pensando demais sobre uma jogada simples, mas é um tipo de decisão que faz... É, faz sentido em torneio grande, cara. Você vê ali as três da Duality e você já não pega a primeira. Porque revela... Dá muita informação, entendeu? É muito importante você ter esse tipo de insight. Resolve a Duality. Ele já tá com o Ampen na mão. O que não é bom, na verdade, né? Comprar os Flanderise grande é bem bosta. Mas é forte porque ele tem muitos alvos pra Journey, né? Por que você daria a Journey antes aqui? Pra beitar a Ashe? Porque... Ah, e ele... Nossa, e você não baniu o Robina? Talvez não... Talvez não era melhor você pegar o Eaglen e banir o Eaglen com isso aqui? Porque você já não levava Ashe no Robina. É, o problema é Imperme, né? Imperme tá... Tem subido um pouquinho ultimamente. Ah, tá, ele pegou o campo. Esquece. Esquece. Mas é que que você bane com o campo? Você vai banir... Você vai banir o Robina? Ele vai banir o Robina. Foda-se. Ele vai banir o Robina mesmo. Até porque não faz muita diferença você deixar o Robina banido depois. Porque no próximo turno você vai reciclar ele de qualquer forma, né? Eu não sei como que o... Como que o... O Brave Tolkien vai quebrar essa mesa, cara. Ele tem animal Aquamancer, uma... Duas Aramessia. Putz, cara. Uma Aquamancer e duas Aramessia. Caraca. Que vontade de morrer que você deve ficar, né? É, e a galera aqui... Isso é interessante também. Ele baniu o Pinguim e a galera tá usando um Pinguim só. A galera tá usando um Pinguim só aqui na OCG. Então você... Mas, cara, é extremamente fácil de reciclar. É tipo, é muito fácil de reciclar o Pinguim. Tá ligado? É muito fácil. Ele pegou outro Robina pra mão. É aquilo. É, ele deu touca. Caraca, ele não vai pro Eaglen. Interessante. É, porque meio que ele já tem Eaglen, né? Meio que ele já tem Eaglen na forma... Desse Robina aí no próximo turno. O Robina volta pro... Cara, a vantagem que o Flanderese faz é assustadora, cara. É assustadora, mano. Putz grila. É muito assustadora a vantagem que esse deck faz. É extremamente assustadora. E tem tanto nível de technical play com esse deck, cara. Eu não duvido que o Paulo goste de jogar com esse deck. Porque tem muitos detalhezinhos. A trap que invoca no turno do oponente. O campo pra responder dando normal a mais. A nova spell de busca. Você pode, tipo, ir jogando e no meio do seu combo dar a spell de busca e mudar o monstro que você ia pegar. Entende? Tem bastante technical play envolvida, cara. É um deck que definitivamente, assim... Ele tem um botão de install in. Mas ele tem as suas particularidades também. E ele comprou um jet. Cara, que horroroso pro... Pro Brave Token, cara. Que horroroso. É o pior cenário possível. Ele deu o Arame. Quer dizer, na verdade, você tem alt dentro da própria engine, né? A... A Draco Beck. O Equipe Spell, né? Você dá bounce do... Do... Tu dá bounce da... Como que é o nome, caralho? Do Empen. Tu dá bounce do Empen. Mas aí você vai levar um... Como que é o nome? Do... Caralho, eu tô esquecendo o nome de tudo hoje. Um Raiza. Você leva um Raiza maravilhoso agora, né? A questão aí... Nossa, cara. E a Khaled. É tão triste comprar a Khaled contra a porra do... 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 Sonderize. Pouquíssimas coisas... Pouquíssimos spots tu encaixa a Khaled. E ele vai dar a trap. Deu Robina. Robina é defendido com o Tolkien. Tolkien volta pra mão. Robina provavelmente pega a Eaglen. Que vai pegar o Raiza. Ele vai dar em Chain a Quick Play? É o que eu falei. E, cara, é muito de graça. Entende? Porque se Robina na próxima normal ele vai voltar também. Cara, é muita maluquice, cara. Esse deck, ele me assusta de verdade. Esse deck... Ele pegou o Street. Ele pegou o Street? O Street e... Ah, é. Porque ele busca duas vezes, né? Caraca, velho. Vou colocar três draw de main deck. Foda-se. Eu tenho muito... Cara, eu genuinamente tenho muito medo do Flanderize, cara. Eu tenho muito medo. Esse deck é muito assustador. Que deck assustador, cara? Eaglen. Porque, cara, ele... Ele chega num ponto do jogo em que ele não leva mais nada. Entende? Ele só não leva mais nada. Aí vai com a Schallreiser. Tu vai dar Street. É, vai dar Street banindo a Spell. Ok. Ah, porque você recicla com o Tucano depois. Caraca, velho. Que desrespeito completo, né, velho. Cara, nossa. Isso é muito forte, cara. Um deck que faz tanta vantagem assim ainda conseguir ciclar recurso tão bem. Nossa, ele vai colocar duality no topo do deck ainda, cara. Nossa, velho. Que desrespeito completo, cara. Meu fucking Deus, cara. É um desrespeito completo. Completo. Sem pestanejar, sem piscar, sem nada. Cara, que maluquice. Que maluquice. Como é que fala? O Jornada do Destino, ele triga, não triga? Pera, o Heiza se voltou pra mão? O que aconteceu com o Heiza? Meu Deus. Pera, eu tava... Ah, o Heiza se voltou pra mão. Caraca, que escolha interessante. É porque ele tá com a... Ah, é porque ele tá com a Cherries, né? Ele sabe que se o amigo comitar pra alguma coisa, ele mete uma Cherries e bota o amigo pra mamar. Simples assim. Ele deu um normal da Aquamancer? Pra ativar o... Como é que... A Jornada do Destino, ela não ativa quando o oponente desce bicho também, não? Acho que é só quando você desce, né? E ele deu o campo. Reciclando a Spell. Eaglen ativa também. O Eaglen, ele não voltou pra mão esse turno, né? Quem voltou foi o Tucano, Robina... Caraca, ele foi... Caraca! O Heiza no meu Super Turn está de sacanagem comigo. Está tirando a minha cara. O cara pode dar Heiza duas vezes por turno. Meu Deus, esse é o melhor deck do Yu-Gi-Oh, cara. O cara pode dar Triple Deck Bounce. O quê? O cara pode dar Triple Deck Bounce duas vezes? Meu Deus, é Triple Deck Bounce sem exagero, né? Vocês entenderam. Mas, cara, ele pode fazer isso duas vezes, véi. Meu Deus, que cara... Que falta de respeito completo, cara. Que falta de respeito, cara. Que falta de respeito. Eu não coadundo, eu, Griomio, não coadundo com jogadores de Flanderese. E Game 2, cara. Não tinha o que fazer, não. Cara, na minha leitura básica, aquela mão do Brave Tolkien não salvava. LG nenhum. Eu acho que ele podia ter ido pro Game 2 tranquilo sem revelar o deck, sabe? Porque aquilo aí era uma mão impossível de ter quebrar a mesa do amigo. Não interessa o que ele tivesse setado ou não, entende? Não tinha linha de jogada ali pra salvar você. Eu acho que dar informação pro cara de graça desse jeito é meio tenso. Porque se você não desse essa informação, dificilmente, por exemplo, ele colocaria Token Collector. A não ser que eles já se conhecem e sabem o deck um do outro. Aí faz sentido ele tentar jogar. Provavelmente é isso, na verdade, que aconteceu. Eles provavelmente já se conhecem ou já sabem do que o outro tá jogando. Porque se ele não sabe, não faz sentido nem você tentar jogar. Porque aí o cara, ele não vai colocar Token Collector, que é literalmente uma das cartas que mais mata o seu deck. Mas, enfim, game 1 foi aqui completamente desastroso. Vamos ver o que o nosso amigo de Good Stuff barra Brave Token vai fazer. Vamos pro G2. E G2 está aqui e o Brave Token vai começar. A expectativa, na real, é o Brave Token fazer exatamente a mesma coisa, começar e ganhar, né? Até porque a própria engenharia de Brave Token é meio anti-handtrap. Só que o cara comprou os dois... Cara, isso é esquisito também. O cara sai de um Max C e ele tá com o Shifter na mão. Você tem que escolher dar um dos dois. Porque o Max C, ele não é... Deixa eu até conferir aqui, que eu tô com o meu deck aqui na minha frente. O Max C, você não descarta ele. Você envia ele pro cemitério. É, exatamente. Então, o Max C não combina com o Shifter. Ou você dá Max C, ou você dá Shifter. Eu vi os dois na mão do cara, por um segundo eu falei, caraca, o Yu-Gi-Oh acabou. Mas, na verdade, não. Não, na verdade, os dois conflitam um com o outro e o cara tá ferrado da cabeça das ideias. O que que ele vai escolher dar? Vai dar o Max C ou vai dar o Shifter? Porque depois do Max C, que handtraps que você tem? Ele deixou passar? Eu acho que ele quer dar o Shifter. Eu acho que ele quer dar o Shifter. Ele tem Play. Não, ah, tá, entendi. Ele não deu o Shifter porque ele quer comprar com a Max C. O amigo ali, ele tem Khaled. Ele tem alguma coisa. O problema é que se você dá Khaled nesse Max C, o cara encaixa a porra do Shifter, né? Ele tá deixando o amigo sonhar. Ele tá deixando o amigo sonhar. Pegou o Draco. E ele vai conseguir dar Chain Block também do Hulk. E encaixou o Shifter. Tu consegue combar pra cima desse Shifter? Eu acho que talvez... Não, não dá, não. Esquece. Não dá. Definitivamente não dá. Ele pegou Aquamancer. A Dara... Cara, você vai comitar Play? É que é aquela situação esquisita, né? Se você não comita Play... Se você não comita Play, você acaba... Nossa, ele vai pra Play. Porque senão ele não tinha o motivo pra banir essa Droplet. Ele vai pro abraço. Ele vai pra galera. Ele escolheu dar o Shifter no lugar do Max C, cara. Por que que você fez isso? Ah, tá. É. É, faz sentido. Porque, na verdade... É, faz sentido ele dar o Shifter primeiro. Porque se ele dá o Shifter depois... Se ele dá o Max C primeiro e o Shifter depois... É... Ele garante o Shifter que o cara não vai jogar. Mas aí ele não compra. Mas nessa sequência, se ele dá o Shifter e leva a Khaled... Aí ele... A Max C passa, né? Aí a Max C passa e você compra a carta. É, tá certo. Tá certo, tá certo. Cara, a minha leitura de jogo vem melhorando bastante, cara. Ver esses jogos tá me ajudando pra caramba. O problema é colocar isso em prática, né? Você ver aqui por fora e colocar em prática é coisas completamente diferentes. Ele pegou a Nine Pillars. E eu acho que ele vai passar nisso, né? Eu imagino que seja. Ele já tem uma Engenharia aí rodando. Ele tem o Jornada do Destino online. Ele vai ter um Omni The Gate. E o Flander, ele literalmente perde pra uma única negação, né? O problema... O problema disso daí... É... Esse que é o B, ó. O problema é que... É que o Flander... Normalmente ele dá Chain Block das coisas, né? Então você não vai acertar direito... Esse... Nine Pillars. Eu não lembro também se o Daylong, ele... É quando ele... Eu acho que é quando ele é destruído. Não quando ele cai do cemitério. Eu acho que ele só precisa quebrar pra você trazer um do deck. Vamos ver o que ele vai fazer. Duality. Evenly. Tá, tu consegue já forçar essa... Nossa, ele tá com Double Eagling. Puta que pariu. Que pânico. Tá, é meio óbvio o que vai acontecer, né? Ele vai dar Evenly. Vai dar Nine Pillars. O Daylong vai trigar trazendo... Flutuando, trazendo o bagulho do deck. É isso que ele tá conferindo. Deu a Evenly. Nine Pillars. Embaralhando o deck. O que é maravilhoso. Porque dá chance... Dá chance do cara comprar isso daí no grind. E o que eu falei, o Daylong trigga. Porque é quando ele é destruído, né? É quando ele é enviado pro cemitério, né? Traz o nível 2. Eu não sei o nome desse, amigo. Mas eu acho que os pequenininhos, os thunders, eles têm o efeito em comum de fazer sincro no turn do oponente, né? Aí você tem o sincro 6. Não sei se talvez se ele tenha também efeito de modular nível, né? E a volta do amigo tá pesada, não tem ele. Tem o Vexuda. Que é maravilhoso pra quebrar a mesa do... Ah, tá. Não, esquece. Eu achei que o Flander no Chacombo. Ele tem como. Caraca, velho. Que injustiça, né, cara? Caraca, o Flander is é o deck perfeito do brasileiro, cara. É o deck das injustiças, mano. Meu Deus do céu. E aí, Romina vai entrar e aí, cara, aí é abraço, né? É literalmente abraço. Eu não sei se esse pequenininho aí, ele vai poder fazer alguma coisa no turno do amigo aí. Quer dizer, se você quisesse fazer alguma coisa, você tinha que dar agora, né? Se tu quisesse tentar fazer alguma coisa, tinha que ter agora. Que aí o Pinguim vai entrar e você já não vai fazer mais nada. Ah, não. Apesar de que o Pinguim, ele fala que o bicho em ataque não pode fazer nada, né? O bicho em defesa tá safe. Mas eu não lembro de nenhum bicho nível 6 que seja útil, não. 4 mais 2 dá 6. Aí não tem nenhum bicho 6, que é muito bom. Aí o cara me deu uma estátua, cara. Puta que pariu. Cara, Flander é muito fora do normal, cara. Peraí, mas... Nossa, o bicho... Ele não... Ah, ele gastou Beryl Face por causa da Evelyn. Nossa, agora aquela droplet vai te fazer foto pra caralho, hein, mano? Putz, cara. Agora aquela droplet vai fazer você mamar, hein, cara? Agora aquela droplet vai fazer você mamar completamente. É, você não tem opção. Você tem que dar esse amigo aí. O problema... Nossa, mas pior que o jogo não tá muito pro Brav Token também. Porque ele é obrigado a dar trap matando esse token aí. Mas aí você já que meio que gasta a trap. Já meio que gasta o seu Heiza. Não, o Flander tá na vantagem ainda. Caraca, minha leitura de jogo tá mudando de 5 em 5 segundos, cara. Porque... Tu dá o Heiza voltando... Ah, não, mas o Heiza escolhe uma da mesa só. O Heiza só escolhe uma da mesa. Ah, ok, ok. Caraca, aquela droplet agora ia te salvar pra caraca, velho. Nossa, cara, aquela droplet ali, velho. Que você baniu, cara. Por quê? Meu Deus do céu. Aquela droplet ia te salvar demais, cara. Aqui aí tu fazia droplets enviando a Dracoback. E os dois tem I, eu acho. É, eu acho que é isso, né? A Dracoback e os dois tem I. Porque aí os dois tem I já tava online. Porque aí ia ter o token na mesa. E a Dracoback ia se voltar pra mesa. Porque o token ainda ia tá lá. Cara, que situação de bosta, cara. Que situação de bosta pro... Ia falar Sword Soul, pro... Brave token. Nossa, cara. Que maluquice. Que maluquice. Que duelo de Gardenaar, o cara, das ideias. E ele voltou o próprio... O próprio amigo ali pra mão. Ele voltou o Raiza. O quê? Hã? Hã? Peraí, 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 peraí. O quê? Peraí, o jogo acabou. É porque ele não tem áudio pra isso aqui, né? Mas, tá. Enfim. Nossa, eu não entendi nada, mas o jogo acabou. Peraí. Ele voltou... Ele voltou o Shifter? O Raiza? E o Tolkien? Ah, e ele deu a trap flipando o bicho aí pra baixo. Entendi, entendi. Mas aí o jogo acabou, né? O jogo acabou. Porque ele ia dar normal... Por quê, rapaziada? Ah, mas era só dar normal sumo e bater. Se ele dar normal sumo, o campo triga e ele joga de novo. Essa é a questão. Ele ia dar normal sumo, eu acho que ele tem o Street na mão, né? Ele ia poder banir coisa do grave do amigo. E aí ia encaixar outro Raiza. Esse era o B.O. Ele ia encaixar o Raiza de novo. Enfim, Flander brilhou, cara. E o Flander me mostrando cada vez mais que ele é um deck extremamente nojento e... Não devia existir, cara. Esse deck é maluquice completo e eventualmente a Konami deve mexer nele. Porque, cara, é maluquice total. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Não esquece de se inscrever aí embaixo. De conferência já deu o like. E se você achou interessante alguma coisa, comenta aí embaixo também. Lembrando que, se você pode, se você quiser, tem um clube de canais aí no YouTube pra você me dar um helpzão. Pra você me dar uma ajuda e apoiar o meu trabalho e a minha produção de conteúdo aqui no YouTube. Por 490 ns, você consegue ajudar o YouTuber brasileiro que mora no Japão a continuar produzindo conteúdo OCG. Um grande abraço no coração de todos vocês. Griomio Vazando. Me deixa e não adianta procurar Se não sou um vizinho ao seu olhar Estou perdido no meio deste caos Não me procure Não veja quem Eu me tornei nesse lugar ruim Pra ser de salvar-me Mantendo distância Se lembre de mim De tudo que eu fui É essa consequência E aí Eu me tornei E aí